Galera, uma das disputas entre placas de vídeo que vocês mais nos perguntam é o encavalamento ali da casa dos 2 mil reais. Nós estamos falando de carinhas como este aqui, o lançamento mais básico da linha RTX A3050 e o lançamento mais recente da NVIDIA, tirando o celular GTX 1630 que nem apareceu e a rival dela, a Radeon RX 6600, esse modelinho que nós temos aqui da AMD. Então essas são as duas placas que disputariam essa faixa de preço, esse segmento aí na casa de mais ou menos uns 2 mil reais. Só que a verdade é que tem uma placa que ainda se recusa a se aposentar, tá numa gaveta aqui um pouquinho mais embaixo. Esta é a RTX 2060, que era a placa de entrada da linha 20, tem uma performance que às vezes se encavala com algumas dessas que estão aqui e o resultado é o seguinte, muita gente pergunta nas lives, nos conteúdos que a gente faz aqui no Adrena, com qual eles deviam ir. Então tá, vamos tentar resolver isso nesse vídeo aqui. Ok, nós, como é comum aqui no Adrena, a gente não consegue fazer nada sem rodar uma bateria de 68 testes, mas antes de a gente cair nos nossos comparativos de performance, vou comentar um pouco dos recursos das três placas. Então, em set de tecnologias elas são relativamente próximas, porque a série 6000 da AMD já inclui o Ray Tracing. Então, série 20, na época que a série 20 foi lançada, só a NVIDIA acelerava a Ray Tracing, agora nós temos um equilíbrio. A 6600 também consegue realizar o traçamento de raios de luz acelerado via hardware, inclusive alguns dos nossos testes vão incluir isso pra gente comparar a performance. Outro fator bastante importante pra muita gente, pra alguns inclusive o único que eles vão olhar na tabela de especificações, é a quantidade de vídeo, e aqui nós temos uma desvantagem pra 2060. Ela é uma placa equipada com um total de 6 GB versus as dos rivais que tem 8. Aqui é um cenário em que 6 GB é ok, é suficiente pra Full HD, principalmente pra quem tem que morar no Full HD, e até Quad HD roda bastante coisa em 6 GB. Mas não mais que isso, é só ok. Então, 8 GB é uma quantidade bem mais confortável pra você pegar, colocar o preset do Ultra, colocar as texturas no alto e não se estressar. 6 GB, não tem nenhum jogo que você não vá conseguir rodar, mas vai ter um ou outro que você vai precisar. Reduzir um pouquinho de textura pra evitar stuttering, pra não encher em excesso a memória de vídeo, começar a alocar a memória RAM. É suficiente e somente suficiente. Não acho que seja o critério que vocês devem usar de desempate, ou o mais relevante desse comparativo, mas é uma desvantagem que ela tem. E é bom pra vocês também ficarem de olho que existe a versão da 2060 de 12 GB. A gente não tem ela aqui pra testes, então ela não vai estar inclusa nesse comparativo, eu vou mencionar ela em outros momentos. E ela, além dos 12 GB, é importante vocês cuidarem que ela tem um pouco mais de performance. Ela não é idêntica à 2060 de 6 GB. Mas como a gente não testou, não tem ela na nossa base de dados. Do restante, acho que a única coisa que eu destacaria aqui é a vantagem das GeForces em algumas tecnologias. Então, primeiro, a presença do DLSS acelerado via Tensor Cores, que as AMD não fazem. A gente tá vendo o FSR ganhar a versão 2.0, tá começando a surgir um ecossistema que faz algo próximo do DLSS, mas são poucos jogos que tem a FSR 2.0 nesse momento. E ela ainda tem um resultado um pouquinho inferior ao DLSS, principalmente em performance, DLSS tem uma leve vantagem, mas nesse momento o ecossistema tá um pouquinho mais robusto pras placas que tem suporte a essa tecnologia. E a NVIDIA embuteou algumas coisas, como por exemplo, RTX Voice, RTX Studio e o NVENC. É uma combinação que é bem interessante pra quem quer fazer streaming. O cara que comprar uma 6600 consegue fazer streaming, porque essa placa, diferente da 6500 e 6400, ela é capaz de acelerar a codificação e decodificação de vídeo, então ela vai servir pra fazer seus streamings sem perder muita performance do seu sistema, mas as NVIDIAs estão com uma vantagem quando o assunto é isso. Então, se você tá de olho em streamar seus games, eu acho que você deve focar daqui pra frente nas GeForce. Principalmente se você quer usar OBS, ou quer fazer streams do seu gameplay, ou gravar o seu gameplay pra ter os replays, sei lá. Se você quiser fazer com o seu gameplay. Bom, começando a nossa bateria de testes, nós temos o seguinte cenário. Na parte de aplicações profissionais, há uma vantagem bastante grande, ou pra AMD ou pra NVIDIA, dependendo de qual é a aplicação. Então, o Premiere se saiu muito bem no seu render, usando a 2060 e a 3050, esse em seu render que as duas entregaram a mesma performance, enquanto que a AMD ficou pra trás. As Radeon se saem pior no kit da Adobe, em vários dos nossos testes, dá pra ver. É o mesmo caso que acontece com a Intel e a AMD, os processadores, costumam beneficiar, principalmente, a Intel nos nossos scores. Em compensação, o Spec View Perf 13, nos nossos testes, o 2, o 3DS Max, e também lá o SW04, aí a Radeon patrolou as GeForce, ficou muito na frente. Aqui, provavelmente, porque a AMD manteve mais as partes de hardware que aceleram bem essas aplicações. Então, nessa parte de testes profissionais, a gente tem uma vitória clara, um ponto pra cada uma, basicamente. Agora, olhando o 3D Mark, nós temos dois cenários diferentes. Então, o primeiro deles é, olhando pro Fire Strike tradicional, olha aí, um teste de mais tempo já do mercado, a AMD mostra que tem mais força bruta, a 6600, é melhor que a 2060 e a 3050, quando o assunto é processamento bruto. Então, em alguns cenários, vocês vão ver como ela se sai melhor. E aqui, ela tem uma boa margem de 20% acima da 2060, e quase 50% em cima da 3050. Tem muito mais hardware aqui e performance. Agora, quando a gente olha pro Port Royal, o nosso teste com Ray Tracing, nós temos um cenário em que a 2060 abre a frente da 6600, quase 10% de margem, ou seja, ela é uma placa com mais eficiência pra fazer um benchmark que envolve Ray Tracing. Mas a 6600 não faz feio, então a série 6000 aí consegue entregar um desempenho 5% melhor que a 3050, que acabou sendo a nossa última colocada no teste. Depois, comparando o uso do 3D Mark pra testar o DLSS, nós temos uma vitória aqui da 2060, que mesmo usando uma arquitetura um pouco mais antiga, tendo núcleos tensores mais antigos e tudo mais, ela ainda ficou atrás da 2060. Então, nós temos aí 48 FPS pra 2060, enquanto que a 3050 fez 41. E sem o DLSS, elas basicamente não conseguiam rodar o teste. Então, hora de a gente olhar a nossa bateria de testes. E aqui é relevante algumas das nossas escolhas. Focamos em FHD Qualidade Ultra, que eu acho que é o que você deve buscar com essas placas. Elas têm capacidade de rodar games em Quad HD também, mas você já está começando a abrir mão, muitas vezes, de alguns recursos gráficos. Então, se você quiser uma margem mais segura em Quad HD, eu recomendo você subir mais e ir pra parte das Radeon, a RX 6600 XT. Por parte da NVIDIA, o ideal era você mirar a partir de uma 3060. Então, você já tem um pouco mais de tranquilidade de jogar em Quad HD, sem necessariamente ficar abrindo mão de muitos recursos gráficos. Pro nosso começo do teste, o primeiro que a gente deu uma olhada foi a Assassin's Creed Valhalla, e esse tem uma clara vantagem pra AMD. Mas isso não é só nesse comparativo. Em geral, as Radeon se saem muito bem nesse jogo da Ubisoft. Olhando agora rapidinho pra Cyberpunk, agora vendo a disputa entre as NVIDIA, porque aqui a gente está testando exclusivamente o game rodando com Ray Tracing, com DLSS, algo que só elas duas têm compatível, a gente vê que a 3050 nesse teste é um dos momentos que ela fica na frente. Isso é bem raro, isso vai acontecer poucas vezes no nosso teste, mas quando acontece, normalmente envolve um combo de Ray Tracing e DLSS no teste. Aí a 3050 consegue ficar na frente, porque ela faz essas duas coisas de forma mais eficiente que a 2060. Outro game que nós testamos, então, foi a Horizon 4, e aqui nós temos de novo uma vantagem pra AMD, porque é um jogo que as Radeons se saem bem, e a 6600 fica bastante na frente nesse teste, com uma boa margem na frente das concorrentes. GTA nós temos basicamente uma leve vantagem pra 6600, com a 2060 ali coladinha, e uns 10% abaixo nós temos a 3050. Rainbow Six Siege, as duas GeForces basicamente empatam, e aqui a 6600 fica com uma boa margem à frente das duas, mais de 20% de vantagem. Red Dead Redemption, nova vantagem pra 6600, fica uns 10% à frente da 2060, e fica uns 24% à frente da 3050. Então Clances The Division é um empate entre a 3050 e a 6600, com uma vantagem de uns 10% pra 2060, e fechando nosso teste Watch Dogs Legion. Pro nosso teste em Full HD Ultra com Ray Tracing habilitado, foi muito pra todas as três. Elas essencialmente rodaram na faixa dos 30 FPS, ou seja, foram mal. Então nenhuma delas tem performance pra rodar nesse preset que a gente usou nesse teste. Nós também adicionamos alguns jogos que não tem benchmark, mas que a gente deu uma improvisadinha, a gente sempre faz o mesmo caminho, nas mesmas configurações pra mostrar pra vocês, pra poder mostrar como as placas se desempenham. E aqui nós temos então o game God of War, na qualidade Ultra, na mais alta disponível, em Full HD. E aqui a gente vê como a 2060 e a 6600 estão basicamente na mesma balada de performance, enquanto que a 3050 ficou levemente atrás delas. Resident Evil praticamente um empate entre as três, então nós temos uma diferença de 5%, que essencialmente as três placas entregam basicamente a mesma performance nesse teste. Outro game bastante popular e relevante pra muita gente, e a gente também colocou um lado a lado, repetindo o mesmo caminho no Warzone. E aí fazendo mais ou menos a mesma rota, a gente vê outro game que as Raiden tem uma boa vantagem, então ela fica aí com uns bons 20, 30 frames à frente, isso como tá rodando próximo dos 100 frames a 3050, me dá a facilidade de calcular que a gente tá falando de uns 20 a 30% de vantagem de performance, das 6600 versus a 3050, a diferença é um pouquinho menor, uns 15, 20% quando compara 6600 versus a 2060. O que nos traz então ao resultado desse comparativo? A 2060 pode cair a qualquer momento porque ela tá balançando, mas vamos torcer que não. Outra coisa que eu queria, antes de concluir que é importante a gente levar em consideração, é a questão de preços. Então eu coloquei na nossa tabela a visão dos preços desde junho até ontem, que foi os últimos dados que eu tinha aqui disponível. A nossa fonte é o PC Build Wizard, pra quem não conhece, uma conta do Twitter, que agrega preços de múltiplas lojas. Aqui a gente tá usando os três principais varejistas brasileiros, e o preço mais barato que uma placa com cada um desses chips foi encontrada. E nessa bagunça aqui, a gente vê como as posições mudam um pouco. Então às vezes, por exemplo, tem um momento aqui no dia 30 do 6, que a 6600 era muito mais barata que todas as outras. Compensação agora, ontem, ela era a placa mais cara do comparativo. Mais cara inclusive que a 2060 de 12GB. Tem em consideração que os preços vão variar bastante, você precisa ver quanto que eles estão custando no momento que você for fazer a decisão da sua compra. Mas olhando os meus dados aqui, e considerando os preços que eu tô vendo na progressão das últimas semanas, nós temos o seguinte cenário. Primeiro, delas todas, se a disputa de preço tá relativamente equilibrada, eu ficaria de olho na 2060 ou na 6600, por motivos diferentes. 6600 é a que entrega mais FPS, ponto. Então independente do jogo, se ela não tá na frente, ela tá menos de 10% atrás da 2060. Então ela é a placa que entrega mais performance em praticamente todos os nossos testes. Só que em alguns momentos ela abre 10, 20% sobre a 2060. Só que todos esses testes a 2060 nunca chega a ser uma placa que não tá entregando muita performance. Ela não tá tão atrás da 6600. Então do ponto de vista prático, jogando, você não nota tanto a diferença entre as duas em muitos dos games. Então você precisa superar os 10% de vantagem pra você começar a notar que uma placa tá entregando muito mais performance. 5% passa a ser nossa margem de erro, você nem nota a diferença entre essas placas na prática. E a 3050 ficou um pouco pra trás. Então, dessa resposta, de qual delas você deve ir, a 3050 é a mais fácil de a gente decidir. Se ela tiver mais barata. O único motivo que faz a 3050 ser interessante versus essas duas placas é ela ser 10, 15, 20% mais barata pelo menos pra você começar a olhar pra ela. Porque ela vai entregar esses 10, 15, 20% menos performance em vários dos games. Então, a menos que esse carinha esteja custando menos e olhando a planilha nesse exato momento, ela tá mais cara que a 2060, não importa que ela tenha 8GB versus 6. Ela não é a melhor opção. Você deve dar preferência pra 2060. E na batalha entre essas duas, performance bruta é a 6600. Ela é a que sai melhor nos nossos testes. Mas eu levarei fortemente em consideração alguns fatores, como por exemplo, o desempenho legal com Ray Tracing e DLSS, são títulos que você vai jogar. Fazem bom uso dessas duas coisas. É bom ter a 2060 no seu radar, que isso vai dar uma vantagem pra ela. Jogos que vão suportar DLSS e não tem o FSR, assim que você liga o DLSS, a 6600 vai ficar muito pra trás. Especialmente se você tentar jogar em Quad HD, por exemplo, ou resoluções mais altas. E outra coisa que eu ficaria de olho, mirando na 2060, é a questão do streaming. Então realmente o kit do RTX Studio, com a RTX Voice, a possibilidade de você fazer o desfoque fundo, e o NVENC pra fazer o streaming, dá uma vantagem pra essa placa se você pretende gravar ou streamar os seus gameplays. Mas do ponto de vista prático, quando você for jogar, eu acho que essas duas placas te entregam um nível de experiência muito parecido. Ambas vão entregar Full HD com tudo no Ultra, sem nenhuma dificuldade, vão rodar alguns games em Quad HD, e vão ter variações de performance, que, em geral, acho que a sua experiência vai ser bastante próxima. Aí fica ao seu encargo, cuidar os preços que você vai encontrar. Então como eu comentei, a 6600 já apareceu mais barato que a 2060, então, e por uma boa diferença em favor da 6600, aí eu daria preferência por ela. Então, usando de referência, por exemplo, os preços de agora, a 6600 tá custando uns 2.400 reais, de agora, de ontem, né, os dados que eu tô usando, enquanto que a 3050 tá custando 2.159, mais cara que a 2060, então eu descartaria ela do comparativo, enquanto que a 2060 eu tô achando aqui por menos de 2.000 reais. Então, nesse momento, eu claramente escolheria a 2060, e aí você tem que dar uma olhada como fica o balanço de preço. E a 2060 de 12GB, fique de olho, ela tem uma margem de performance sobre a 2060 de 6GB, não só mais VRAM, ela também tem mais performance. Então, se ela tiver num preço legal, que não é o caso aqui agora, ela tá uns 300 reais mais cara que é a versão de 6GB, então, se ela aparecer barato, pode ser que ela seja interessante, mas aqui eu fico devendo pra vocês o nível de performance dela, já que a gente não tem uma aqui pra testes e eu não tenho os valores dos nossos dentes marques. Galera, pra mais detalhes, vocês podem pular lá no link, que tá na descrição desse vídeo, tem um artigo completo, todos os nossos testes, pra vocês darem uma olhada nos resultados. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho